Sérgio Luiz Chioquete, o Serginho Bigode, foi apresentado em uma coletiva para a imprensa Beltronense às nove da manhã desta segunda-feira. Serginho chegou para substituir Paulinho Gambier, que treinou a equipe por um ano e cinco meses, atuando em 108 disputas. Gambier foi desligado do Marreco após uma decisão da diretoria, depois da derrota para o Corinthians na última quarta-feira. Claro, uma grande equipe do outro lado, mas como nós faltando poucos segundos, já com a classificação na mão, acho que não podia ter escapado da situação do jeito que estava o jogo, a gente entrou em um consenso e entrou em contato com esse novo técnico, o Serginho, e a gente acabou fazendo um acerto com ele para essa ré-temporada. Serginho tem 59 anos e foi técnico da Seleção Brasileira de Futsal entre 2014 e 2016. Como jogador se destacou nos anos 80, vestindo a camisa da seleção. A aposta da diretoria é que a experiência de resultado enquadra. Nesse momento, a parte da ajuda parte muito mais deles do que propriamente a minha. Mas sem dúvida que se a gente veio para cá é porque tem uma missão, e a minha missão é fazer com que o Marreco, dentro do possível, mas a gente tem essa obrigação de fechar o ano, pelo menos com títulos, que acho que esse clube, essa cidade, esse torcedor merece. E o trabalho do técnico já inicia nessa segunda-feira com o treino dos jogadores para o próximo confronto, que é pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro contra o Galo de dois vizinhos em uma partida válida pela semifinal. O técnico acompanhou o último jogo da equipe do viziense e sabe das dificuldades em enfrentar a equipe na casa do adversário. Teremos dificuldades, pode ter certeza, como eu falei, o nível do Campeonato Paranaense é muito difícil. E como nós também teremos dificuldade lá, eles também terão, porque enfrentarão também uma equipe aqui de homens, de profissionais, de grandes jogadores. E o nosso objetivo é buscar essa oportunidade de disputar uma final. Essa é a nossa meta. Não temos que ganhar o título. Primeiro nós temos que passar para a final para tentar ganhar o título. E aí E aí